E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffis, estamos no Universal Studios. Na verdade, ainda não é o Universal Studios, né? É o City Walk. É o City Walk, é o complexo externo. Tô com a minha lente nova, é parte do equipamento aí que eu comprei pra melhorar os vlogs e tal. Vocês podem ver que eu posso aproximar e olha o meu nariz e tal. Lente grande angular, outra pegada. Assim vocês têm um pouco mais de visibilidade. Olha essa guitarra, amor, do Rádio Rock. Que da hora! A gente vai tomar café no Rádio Rock Café. Vamos, 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 vamos. Eu nem sei o que tem lá. Todo tempo que tá uma bosta, né? Não vou nem pensar nisso. Vamos só torcer pra melhorar. Vamos pensar que não vai vir ninguém e a gente vai ficar sozinho. Deixa eu botar com o local. Pode estar se vendinho, show! Enfim, olha aqui. Deixa eu vir pra cá, pra gente finalizar o Rádio Rock ali no fundo. Olha que da hora. Você tá um ralucosão. Enfim, vamos se ver que o dia vai ser legal. E aí, manos, é o seguinte. A gente foi pedir aqui a comida no Rádio Rock e a gente não é muito adulto, né? A gente não queria pedir aqueles negócios com muito bacon, muita coisa. E tal, o Rádio Rock tem um café meio pesado. Aí a gente decidiu pedir os prazos pra criança, olha como vem aqui. É, mano, são os pés de entrar no Universo e tudo fica sempre mais legal, né, amor? Onde a gente tá agora? É muito legal, eu só tenho isso a dizer. É muito legal. Nossa, o Pagamba, você lembra da sua infância? Quando você assiste, quando você lembra do Pagamba? É, não, porque eu assisti o filme tem três meses. E aqui tem aquela água que as crianças ficam deixando entrar no cu e tem uma cena do Squirt. Uma foto, é um meme, de um menininho com água saindo na boca e ele cuspindo. Ele vê tipo esse quarto, olha ali, ó. É muito irado esse lugar. Eu tava assistindo meio que naqueles filmes, sabe? Que a galera, ah, vamos pra não sei aonde, aí tem um monte de coisa colorida. Olha esse Jamba Juice, até o Jamba Juice é bonito, mano. Tudo, tudo é incrível. Eu tava me sentindo criança de novo, sério. E aí, tamo bonito, com os bonezinho Califa, tipo, cara. Vamos levar então, vamos. Vamos, fechou. Bora. Eu tô com uma bandida, ela veio assaltar o universo, só roubar o Harry Potter. Mas tá bonito, tá bonito. Amor, tá chegando. Estou bem estiloso. Olha, caralho, aquele ali é muito filme, hein, mano. É muito filme. É, muito filme, muito... Nossa, caralho, que da hora. Nossa, olha esse lugar. Meu Deus. É um dano gigante do Simpsons. Olha, tem um Homer, velho. Caralho, precisava muito comprar um Homer pra minha vida. Gente, eu tô muito emocionada. Olha quem tá ali. A bola. A bola. A bola dos turistas. Eu não tomei tanto... Algumas filas aqui montadas. Eles não sabem que a gente é Rua EBR. Eles vão ver o que eu vou fazer pra tirar a minha foto. Filho do caralho. Olha a água voando ali. Aquele lado ali eu não vou não, mano. Muito da hora, hein. Estamos na fila pra pegar um negócio pra não pegar fila. A gente comprou o ingresso aqui na Universal. Ele custa tipo 80 dólares a mais do que uma bica pra furar fila. É necessário, porque tipo assim, disseram que as filas aqui são muito cabulosas. E a gente só tem agora, parece que o meu espelho da manhã, tá? A gente já tem que tá saindo daqui. Foi 7, quanto? 7,85. 7,85 dólares. E aí você não pega a fila na Universal. Isso aí é brasileiro, of course, né? Enfim, vamos lá. Mano, está chovendo, que é um problemão. Porque pra filmar fica muito difícil, Giovanna. Olha a selfie dela pro burro. Ai, desculpa. Não, eu tava apostando no Snap. Que tá no Snap da Giovanna. No meu Snap. Que é gi.moreste. Gi.moreste. Moreste com destes i. E a hora a gente tá. Hogsmeade, bitches. We are walking into Harry Potter world. O que eu vou fazer? Comprar minha varinha no Beco Diagonal. No Olivaras. Se liga. Ah, e são sapos de chocolate, né? Que da hora. Eu queria aquele que tem esteira de ouvidos, sabe? É, eu também. Aquilo ali eu vou pegar pra gravar vídeo. Você vai pegar tanta coisa que tem cara. Ok, então. Acabamos de passar pelo parque do Harry Potter inteiro. Fizemos de tudo. Compramos chocolate. Fomos na Vida Russa. Mas o simulador. Fiquei com muito medo do simulador com a Socagona. Descobri que eu no mundo de Harry Potter não durava uma voadinha assim com a vassoura. O simulador, qual que é a pegada dele? Eu nunca entendi quando me falavam. É uma grande tela. Você com seu óculos que vai tampar a sua visão periférica pra você não ver o que acontece ao redor. É completamente 3D. Ele joga água, calor, essas coisas. E a esteira vai andando. Então, tipo assim, é como se você estivesse em cima da vassoura do Harry, tá ligado? E aí ele vai te guiando. A hora que ele vai esquivando, tipo, por dentro do castelo, aí para a simulação, o telão some. E você... E aí é real mesmo. E aí é real. O carrinho que você tá, né? A cadeira passa dentro do castelo. E é isso que vai ser engraçado. Chega uma hora que você não sabe mais o que é real, o que não é. Você tá lá dentro, ó. É insano, é insano. Mano, você tá aí, pai, quase passando pela gente, mas enfim... Gente, peraí que eu vou falar tudo, pai. Amor, tá zoando, né? Eu pensei que ela tava levando a sério. Ele acredita em tudo. Nossa, primeira vez. Agora você me enganou mesmo? Você foi atrás do homem, gritando ainda para o Daipai, para o Daipai, que é a cerveja amanteigada. Amanteigada. E eu tô disposto a beber uma, mas é que tudo tem muita fila nesse lugar. Isso, nem isso salva. Isso aqui é o nosso passo para furar a fila. É tipo uma manteiga de amendoim, não parece? É, uma manteiga de amendoim, só que cerveja. A gente veio comer, tomar a cerveja amanteigada do Harry Potter, e é muito gostoso mesmo. Deixa um caramelo na boca. Muito boa, deixa até bigode. Ah, custou quanto? R$ 5,45, não foi? R$ 5,99. R$ 5,45, alguma coisa assim, R$ 6 dólares, tá? Mas é muito boa, realmente uma experiência legal pra caralho. E vende em todos os lados do parque, mas sempre tem uma fila grandinha, pegar uns 10 minutos. Mas eu acho que eu já enjoei. Só segura pra mim. Ah, então tá bom, então eu vou segurar. Bom, galera, a gente já terminou por aqui, o nosso passeio na Universal Studios. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Tem muita coisa pra acontecer, muitos amigos pra eu trombar. E, enfim, esse foi só o começo, foi um passeio bem legal. Foi incrível, Universal, te amo. Muito bacana. Mano, se você vier pra Los Angeles, ó, resumo da obra. Vem porque é legal pra caralho, os simuladores são muito bons, é uma parada que eu nunca tinha feito. E compre esta parada. A Patife é muito cara, é o dobro do preço. Mano, se você não comprar essa parada, pra você ver tudo e visitar tudo, você vai ter que vir duas vezes. Então, compre esta parada, e você pode ter noção, e chegue cedo. Chegue cedo, essa é a boa dica. Às 9 da manhã. Chega aqui às 9 da manhã. Não chega aqui meio de uma hora, porque tá insuportável. Tem muita gente. Tá muito cheio, tá muito cheio. Então, você comprando isso aqui, e chegando cedo, até as 2 horas da tarde, você, 2, 3 horas, você vai ter visto tudo, mano. A gente conseguiu, a gente conseguiu praticamente zerar, né? Pra não dizer que a gente zerou, a gente pulou um, porque a gente não queria se molhar, que é o Jurassic Park. É, tá frio hoje, não é uma boa ideia. Então, assim, mano, é muito legal, vale muito a pena, e a bateria tá acabando, então, ainda bem que deu certo, cobrimos tudo. Foi incrível. Vamos pro hotel. Não, vamos pro hotel não, tem um monte de coisa pra fazer ainda. Um monte. Mas, enfim, espero ter gostado. É nóis em Los Angeles. Um beijo, saudade de vocês. Fui.